Você vê se o jogo é bom ou não olhando isso aqui, cara. Português de Portugal, o jogo é uma merda, é horrível, é ridículo. É um dos piores jogos de estratégia já lançados no mercado. Pior do que Victoria 3, pior do que Hearth of Iron 4, pior do que qualquer joguinho online aí de guerra de navegador, pior do que todos eles. Português de Portugal? Ah, mano, vai tomar ali no botico, pô. Que isso, cara? Não, mano. Hoje em dia você só tem duas opções de língua portuguesa. É português brasileiro ou brasileiro. Mas, Emperor, não existe brasileiro. É, então, né? Então, né? Não era pra existir mais australopitecos, né? Mas eu tô vendo você por aqui, então, né? Então, né? E aí, meus lordes, tudo tranquilo? Emperor aqui, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos à primeira gameplay de Age of History 3, né? O famoso, antigo, finado Age of Civilizations. Eu não conhecia esse jogo, mano. Rapaziada, eu me pedia pra jogar que nem um maníaco. Né? Joga o Age of 2, joga o 2, joga o 2, joga o 2, joga o 2, não sei o que. Que eu já tô sozinho. Ele é bom, ele é não sei o que. Falei, mano, vai sair o 3, eu jogo o 3, mano. Aí sai o 3, eu vou jogar o Age of History 3. O jogo saiu ontem, mano. De madrugada, cara. Hoje, no caso, né? Saiu hoje, de madrugada, velho. Pô, eu tava dormindo, cara. O jogo saiu, eu tava dormindo. 4 horas da manhã, sei lá. 3 horas da manhã, pô. Eu vou ficar acordado? Vou porra nenhuma, cara. O jogo saiu de madrugada, velho. Eu já tô perdendo, eu já tô perdendo, eu já tô perdendo, eu já tô perdendo, eu já tô perdendo. Porra, cara. É difícil, mano. Então, vamos lá. Novo jogo. Eita, meu mapa é assim mesmo? Ixi, mano. Meu mapa é assim mesmo? Poxa, peraí, peraí. Não, não. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Qual é a diferença de novo jogo e campanha? 550 antes de Cristo. 550... 257 antes de Cristo. Queda da Dinastia Han. Eptarquia. Aqui eu acredito que seja... Era da Escuridão. É, depois. Ah, não tem... O cara, ele comeu Roma, mano. Era do Feudalismo. Ele comeu Roma. Aqui, o amigo aqui. Ele comeu Roma, mano. 250 e pouco. Feudalismo Russo. Ah, são cenáriozinhos que a gente tem. Tipo, tem um mapa mundo inteiro e tem só os cenários regionais. Oxi. Oxi. Eu não vou jogar com isso aqui, não, mano. Eu não vou jogar com aquilo ali, não. Eu não... Não, não, não. Não vou jogar isso aí, não. Não, não, não. Vai sair aqui. Por que eu vou jogar com aquilo ali, porra? Com tanto cenário interessante, eu vou jogar no Brasil, velho. Tá de sacanagem, porra. Brasil horrível. Aqui é Germânia com Viking. E aqui é a... Micênia. Essa região aqui, né? Era a época do reino micênico. Tal. Acho que seja, né? Dos antigos gregos. Dos antigos helenos. Ah, não vou jogar com essa porra aí também. Não, mano. Depois eu exploro os cenários. Vamos de novo o jogo primeiro pra gente aprender a jogar, tá? E temos cenários. Temos cenários. Quanto mais atrás, melhor, cara. Queda da Cidade Eterna. Ah, de Roma. Tá bom, entendi. 1666. Ainda tem Bizâncio, o que é interessante. A música está muito alta. 1354. 1440. Caraca, tem uns cenários interessantes aqui, velho. Tem um Guerra dos 30 Anos. Bom, bom. Gosto, gosto. Era Vitoriana. Não gosto. A Grande Guerra. Caraca, mas tem bastante coisa, né, mano? Até o mundo atual tem, velho. Caraca. Tá bom, escolhe um, hein. Eu escolhi, eu escolhi, eu escolhi, eu escolhi. Eu vou jogar... Eu vou jogar... Fudeu, mano. Eu não escolhi porra nenhuma. Eu vou jogar aqui. Eu vou jogar aqui, eu vou jogar aqui, eu vou jogar aqui. Vamos lá. Gostei desse cenário. E aqui estamos, rapaziada. Nesse cenário que pro Emperor é extremamente interessante, tá, cara? Por que Emperor? Porque eu sou um grande fã da saga Total War. E o meu jogo preferido de história, né, é o Total War Atila, cara. E o Atila, ele tem um cenário que faz esse daqui ficar no meio. Então, tem o cenário principal, que é a queda de Roma. Roma ainda tinha, né, todos os seus territórios, mas tava começando a cair. Então, a gente ia ter que defender de várias tribos bárbaras. Ou a gente colapsava, né, o Império. E tem o cenário que vem depois, né, em 500 e alguma coisa, com o Justiniano no comando de Bizâncio. E aí, junto com o Belissários, eles conquistaram muitos territórios da Roma Ocidental. Então, cara, esse cenário aqui é o meio, entre o meio dos dois. Pra mim, extremamente interessante, tá? Agora, tem que falar aqui, que diabos é um Odoacer? Que porras é um Odoacer? Olha o Juscelino aí, ó. Juscelino terceiro. Aí você para e fala, né, mano? Tem um ajudante pedreiro, Juscelino. Aí o cara tá triste, tá falando. Mano, Juscelino é nome de rei. Rei poderoso. Finge, né, que o cara é um rei poderoso. Porque esse cara aqui é um nada, com todo respeito. Mas finge que é um rei poderoso, né? Juscelino, pô. Não é um rei poderoso. O cara fica animado. Fica animado porra nenhuma, né? Mas tudo bem. Que diabos é um Odoacer, mano? Porque assim, ó. Essa região aqui, nessa época, era controlado pelos Ostrogodos. Pode ser uma vertente do povo Ostrogodo? Põe aqueles aqui, ó. Aí os Ostrogodos. Epa, até onde eu saiba, nessa época, a Itália era controlado por Ostrogodos, tá, mano? Então, pode ser uma diferenciação. Esses caras aqui são outros Ostrogodos. Esse aqui são outros Ostrogodos. Mas é o mesmo povo. É o mesmo povo, tá? Tenho quase 100% de certeza que a Itália, nessa época, era Ostrogótica. E tem um reino vândalo, né? Só que até onde eu saiba, o reino vândalo não controlava nem a Sicília, nem a Sardinha. Não sei se é por causa da época ou também nem a Líbia. Nem o norte da Líbia. Porque o norte da Líbia era do Império Romano Oriental. Eles capturaram depois, né? Da queda de Roma. Eu não sei, mano. Mas vamos ver aí, tá? Porque a gente tem muitas opções extremamente interessantes pra jogar. Os Visigodos são bons pra jogar. Os Suevos parecem ser muito interessantes. O reino vândalo, cara, parece ser muito foda aqui nesse jogo, tá? Garama também. Garama parece legal. A gente tem o... Na Britânia a gente tem alguma coisa interessante. Tem a Britânia, né? Tem a Britânia? Que porra que tem a Britânia? Tem a Anglia também, né? Legal. Tem um... Os Silurus, uns Ordovicos. Rapaz, temos alguns países bem interessantes pra jogar aqui nesse jogo, tá, mano? Tem até uns Vikings e tal. Uns eslavos, acredito eu, né? Aqui. E os líderes, eles provavelmente são gerados por inteligência artificial. E bonitos. Que é o que importa. Todos eles são bonitos. Pelo que eu tô vendo, todos eles são bonitos, né, mano? É o que é bom. Pô, cara, você vai ver um jogo, você vai... Só se for histórico, né? Aí é foda. Mas se não for histórico e não tem como saber que o cara era, pô, bota todo mundo pra ser bonito, porra. De feio já basta a gente, mano. A gente quer ver coisa bonita na tela. Quer ver o homem bonito na tela? É, realmente. Agora ficou esquisito. Então, hoje a gente vai jogar de reino vândalo, rapaziada. Vendo todas as opções, né? Analisando todas as opções. A gente tem algumas tribos menores aqui que seria interessante jogar. Os francos parecem interessantes, etc. Mas os vândalos aqui no norte da África parecem ter uma posição muito confortável, tá? É uma região muito forte pro comércio. Então, acredito que... E também de recursos. É uma região boa. Então, acredito que seja interessante a gente jogar com o reino vândalo, tá? Pra eu aprender o jogo. Aí, depois, quando eu aprender a jogar o jogo, a gente começa a jogar com as nações maiores. Porque, por exemplo, se eu jogo de Roma aqui, eu posso simplesmente tomar ali um ataque do Sassanidas e perder tudo. Porque eu ainda não sei como jogar. Então, vamos aprender primeiro aqui com o reino vândalo, que parece ser extremamente interessante. Depois eu aprendo, né? Vantagem civilização. Unidade de defesa, mais um. Velocidade de movimento de exército, mais cinco. Gostum. E velocidade de repouso, mais cinco. Gostum também. A princípio, né? Temos 2 milhões e 200 de população. Quase, né? Capital Tunis. Tunis. Gente, não. 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 Não era Tunis, mano. Não era Tunis, mano. Nessa época, não era Tunis aqui. Meu Deus. Era Cartago. Tá bom, então. Vamos lá. Meu Deus, mano. Eu tô tiltado, cara. Tunis, mano. Não é Tunis, cara. Onde é que eu mudo o nome disso aqui, velho? Que eu... Dá pra mudar o nome? Ah. Ah, filho. Cartago, pô. Cartago, é Cartago. Porra de Tunis. Nessa época, quem era Cartago. Tunis é recente, pô. Então, vamos lá. Agora sim, com esse erro removido e consertado, a gente tá livre aí. Pelo menos era, né? Era. Aqui é Cartago, né? Aqui é Cartago mesmo, tá certo? Olha o naviozinho passando por aí, ó. Tô, tô. Oi, o naviozinho, rapaz. Põe uma barata. Eita, põe uma barata, rapaz. Tá bom, então. Renovando a lutar. Essa câmera tá foda. A sensibilidade tá alta. O que é que nós temos? A gente tem... A gente ganha dinheiro, tá? A princípio. Total de despesas, menos cinco. E aí a gente tem dinheiro, ganha dinheiro. 13 mil soldados, pouco. Bem pouco. Pra essa época, inclusive. Bem pouco. Pro norte da África, ok. Mas, no geral, é pouco. Pro tamanho desse reino, é pouco, mano. Pesquisa, legados da civilização e diplomacia. Aqui a gente tem missões, governo, leis. O que é que é as missões? Isso não, velho. Impulsionar a economia, aumentar pontos de legado. Ô, não peguei uma nação que não tem conteúdo, não, né, velho? Porque isso aqui, pra mim, tá parecendo bem vanilla. Bem padrão. Ixi, mano. Tá bom. Primeiro, vamos com calma, tá? Governo, leis, construções, eficiência fiscal, economia, infraestrutura, taxa de crescimento. Taxa de crescimento tá boa. Tá boa, né? Tá média, tá média. Aumentar a mão de obra? Tá média também. Núcleo e religião. Paganismo. Ok. Agora a gente tem que dar um jeito de... Eu vou aprender o básico. Vou ver como é que funciona a construção, como é que funciona o recrutamento, guerra. E daqui a pouco eu volto pra gente fazer uma brincadeira. Rapaz, olha aí, rapaz. Biblioteca. Mas, rapaz, tem até um negócio bonzinho mesmo pra construir nessa época, né? Pra deixar a nação boa. Eu gosto disso aqui, velho. Mas o negócio é o seguinte. Os caras pediram pra eu construir edifício administrativo. Eu não vou construir pouca de edifício administrativo nenhum agora. Como é que é, hein? Claro que eu não vou, cara. A primeira coisa que eu vou construir é exército. É. 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 Parece que eu vou construir edifícios administrativos no final das contas. Olha a minha infraestrutura, cara. Olha que coisa maravilhosa. Infraestrutura zero em todas as províncias. Do jeito que o Emperor gosta. Me lembra quando eu clicava na Arábia Saudita pra jogar. E o cenário era mais ou menos esse. É, porque eu quero jogar com um país interessante. Aí o Emperor, né? Maníaco, mau caráter. Vou jogar de Arábia Saudita. Jogar de Oman. Aí o Iêmen. Jogar de Iêmen. Aí era isso aqui que eu via, né? E eu gostava, né? Porque aí, porra, tinha algo pra fazer. Tinha algo pra construir no Red Sof, eram quatro, né? É foda, bicho. Então agora vamos começar a fazer as infraestruturas aqui no nosso país. Pra fazer a boa pra nós, né? E onde que eu pesquiso, mano? Porque a gente não tem nada militar. Aqui é modo de mapa. Onde que eu pesquiso, cara? Porque, porra, pesquisa. Escolher pesquisa. Ah, faz sentido. Você escolhe a pesquisa no negócio de pesquisa. Rapaz, que legado. Entendi. Tributação eficiente. A gente pode desbloquear. Ah, que isso, pô. Tem que ter ponto, pô. Tem ponto. Caraca, eu já queria tacar o Tachimpro na cara da minha população. Tá bom. Então, vamos lá que a gente tem algumas pesquisas pra fazer. Rapaz, eu tava vendo aqui, mano. Ele tá utilizando os nomes modernos, cara. Tipo, não 100% modernos, né? Mas, por exemplo, Sussi. Nessa época aqui. Não era Sussi, não, mano. Era Hadrumentum. Era esse nome aqui, mano. Porque, assim, eu, Emperor, jogador de Total A, jogador de nessa época aqui. Eu conheço as províncias, né? Pelo nome, porque tem algumas províncias que são muito promissoras e dá pra você fazer muito dinheiro com elas. E aí, eu tô procurando. Mano, cadê as minhas províncias aqui? Tá ligado? Pra eu fazer um hub comercial, mano. E eu tô procurando. Cadê Hadrumentum, mano? Cadê Hadrumentum? Mas, mano, o jogo é interessante, cara. Esse fax aqui também. Esse fax tá no nome antigo. Beleza. Aí, um jogo interessante, mano. Que eu achei. Achei legal como funciona ele até agora, tá, cara? A pesquisa... Assim, a pesquisa é meio troll. Ela acontece de um jeito meio aleatório. Tipo, deixa lá. Clica lá e deixa lá e torce pra completar. É tipo isso. Tipo, não tem um aviso assim. Não, sua pesquisa está sendo realizada. Sua pesquisa está na metade. Sua pesquisa foi feita. Mano, é só assim. Não, vai lá e torce. Teus pontos estão sendo retirados. Torce lá e depois volta e vê se funcionou, mano. Basicamente isso. Pra ver aqui, né? No que eu fiz, velho. Por exemplo, eu tinha feito a pesquisa de infantaria leve, tá? Eu cliquei aqui pra fazer essa pesquisa, mano. Eu acho que já está completa. Tanto que eu já estou recrutando novos infantes agora, né? Eu acredito eu. Correto? Correto, né? É isso, né? E aí eu não sabia que tinha sido completa a pesquisa, mano. Aí eu estava tipo assim. E agora? Quando é que vai ficar pronta a pesquisa? E já tinha ficado pronta, mano. Eu cliquei aqui e agora tirou a pesquisa. Então agora está fazendo, né? E aí a gente tem até a barrinha. Sim, mas tipo, não tem um aviso, tá ligado? Porque eu estou muito mal acostumado, mano. Não, não tem a barrinha não, mano. Não tem a barrinha não, pô. Eu estou muito mal acostumado, cara. O jogo é mais rústico. Mais bruto. É bom. Então, a princípio é bom, cara. As construções também eu estou achando interessante. Ainda não consigo produzir nada militar. Mas pelo menos eu consigo recrutar as pessoas. Então já é um bônus. Construir um templo também. A gente ganha... Não é merreca, né? Construindo um templo. Mas é o jeito, né? É o que tem para hoje. E aí, aos pouquinhos, a gente vai fazendo aqui umas novas construções. Para melhorar esse país aqui. Até um ponto de que eu esteja com um exército que eu acho que é agradável para a gente atacar os outros. Atacar a vila. Tentar atacar. Porque eu não faço a mínima ideia de como que a gente vai fazer isso. Monastir. O que diabos é um monastir, mano? É ficar difícil, mano. Ficar difícil. Eu estou tendo dificuldades de me localizar aqui, pô. Tapsos. Pronto. Aí agora eu sei, mano. O meu centro econômico. É Cartago. Adrumento. Tapsos. Aí aqui a gente pula para a Líbia. Só que aí é foda, né, mano? Porque a Líbia está com... Zardes. Trípolis. Zilig. Mite. Fudeu, mano. Moral da história. Fudeu. Então eu vou ter que agora dar um jeito de reconhecer a minha Líbia, né? Para fazer minha rota da oliva aqui. Fazer minha rota do trigo. Rapaz, dos grãos, né? Rapaz. Me quebrei agora, velho. Mas aos pouquinhos a gente vai reconhecendo a região e fazendo nossas rotas econômicas. Não que eu precisasse, né, mano? De lembrar dos nomes aqui para fazer as rotas, né? Porque cada cidade já tem o seu potencial. Só é eu reconhecer clicando na província e ver qual é qual para potencial delas, né? Mas tudo bem. Porque eu sou muito regrado. Eu sou muito perfeccionista. Até parece. E vamos lá, rapaziada. 22 de setembro de 500. E o Emperor descobriu como que faz para declarar uma guerra. O Emperor descobriu o botão de declarar uma guerra. Agora é burro, né? Eu acabei de ler que o preço já está a menos 30. E eu não estou a menos 30, mano. Então cancela. Xinga os caras. Legado. Legado? Mas que porra de legado? Precisa de legado para xingar os caras. Aí é foda, mano. Aí é foda, pô. Vai. Pior as relações. Quantas relações eu tenho com esse cara, mano? Opinião. Zero. Perfeito. Excelente. Opinião. Menos 20 aqui. Pacto de não agressão. Pacto de não agressão. Rivalidade. Rivalidade é o quê? Isso aqui é bom? Oferecer dinheiro. Garantir independência. Oferecer acesso. Enviar espião. Partilhar tecnologia. Vender província. Comparar civilizações. Porra de comparar civilizações. Porra de comparar. Sai fora, tio. A gente espera, então, um pouco. É foda, né? Empero. Bisonho. Aprender a jogar o jogo é isso aí mesmo. Excelente, rapaziada. Agora sim, a gente para de piorar as nossas interações e declara guerra. Expansão agressiva mais 7.5. Seja lá o que isso signifique. Pontos diplomáticos 10. Declarei uma guerra. Reino vândalo contra Getúlia. Belo nome, inclusive. O que é que a gente faz numa guerra? Nesse jogo. Tipo assim, porque no... Sei lá. O... Civilization. O Civilization, não. O Victoria, você declara os interesses. O R2F4, você declara os interesses no final da guerra. E nesse jogo aqui, mano? Que agora eu estou em guerra contra eles, né? Então, tudo indica que... É eles e esses caras aqui, que são aliados deles. Os... Sulta... Como é que é? Emirado de Necor. Mas, foda-se, né? Esse Emirado de Necor. Então, eu fico pensando... O que é que eu tenho que fazer agora? Eles têm... Sal, grão, lã, especiarias... Bom, bom. Tâmara, bom. 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 Invade. Como é que eu invado agora, né? Ah, meu exército. Olha o meu exército indo lá, pai. Tá saindo da jaula os monstros, porra. Aí saque sim. Cadê o exército dos caras? Não tem? Não, não é possível que não tenha. Opa. E aí, tipo, eu vou conquistando e aí o meu exército vai... Mover os exércitos, selecionar províncias a ocupar, reorganizar as unidades, dividir ao meio. Selecionar províncias a ocupar. Ocupa a capital dos caras? Não, ocupa aqui primeiro. Ocupa tudo, ocupa tudo. Ocupa tudo, ocupa tudo. É isso aí mesmo. O território que eu quero é esse daqui. Esse é o território que eu quero. Pronto. Então, confirma. Pintar? Pintar mapa. Claro, claro. Pintar mapa. Sim, sim. É isso que eu quero. É... O que é que eu preciso pra fazer isso mesmo? Progresso do cerco? Ixi, Maria. Confirma, confirma, confirma. Feito, feito. Confirma. Ocupem. Ocupem as prov... Oxi. Oxi. Ei, 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 ei. Oi. Oi, ataca ali, pô. Cadê onde é que a gente... Ixi, Maria. Unir unidades, desbandar unidades, ocupar província, mover... Fudeu, mano. Ocupa aqui, ocupa a capital dos caras. Ocupa tudo. Ocupa tudo, ocupa tudo, ocupa tudo. Eita, mano. Vixe, Maria. Aqui, 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 beleza. Beleza. Rapaz, até onde seria interessante eu dominar, cara? No mapa, até aqui, velho. Não tem necessidade de eu ir mais fundo no norte da África, não. Ou tem? Ou será que tem? E Puppet? E dar pra declarar Puppet seria o ideal, mano. Na minha opinião, né? E agora? Confirmei. 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 Beleza. Como é que a gente faz pra levantar um novo exército? Não sei, né? Deixa aí. Deixa aí. Vai. Passa o tempo. Passa o tempo. Passa o tempo aí. Cerco de Jaffa. Cerco de... Opa! É meu, hein? É meu, hein? Caraca, eles têm 25 exércitos, mano. Eita. E capturar aqueles... Caralho, eles têm... Mano, eles têm 25 divisões. Mano. Como é que eu faço pra interceptar... Intercepta esses caras lá, pai. Intercepta esses caras aí, pai. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. É isso, porra. É isso, mano. Velocidade 1. Eita. 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 Ganhamos, hein? Ganhamos, hein? Hehehehehehe. Vai enfrentar o imperador, porra. Vai enfrentar o imperador e ir pra longe, rapaziada. Ganhamos. Experiência de combate. Quase mil. Ataque 4. É isso, porra. E aí, agora ocupei as províncias. E agora? É agora nada. Vai lá, vai lá defender. Vai defender. Vai lá defender, vai lá defender, pai. Aumenta aqui, aumenta aqui. Reforça, reforça os caras, reforça os caras. Lanceiro, onde que eu faço pra produzir lanceiro? Caraca, que desespero desnecessário, mano. Onde que eu... Aqui, ó. Cartago mesmo. Que é a capital. Agora a gente manda pra cá, pra Radrumento. Vai, aumenta lá, aumenta lá. Ixi, não, 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 não. Aumenta não, tá no máximo. Ah, não, tá no máximo já, no geral. Ixi, Maria. Tá bom, tá bom. Vai lá, vai lá, vai lá. Recruta aí. Recruta aí, pai. Opa! E agora? E agora, Imperatore? Vixe, Maria, rapaziada. O que que eu faço agora? Rapaz, eu não quero nem saber, mano. Eu vou pra batalha. Eu vou pra batalha. E aí? Venha. Eita. Eita, tá equilibrado, hein? Equilibrado caramba, xará. É o exército imperial do Empero, pô. Equilibrado caramba. Passe esse território de vocês aí pro pai. Inclusive, né, aproveitando que eu rendi os dois exércitos, me passa essas províncias aqui de vocês também. Passa aqui pro pai. Não, não, não. Que isso? Pera aí, pô. Que... Oh, esse jogo aqui. Tá bom. Vem aqui, aqui, ó. Aqui, é isso que eu quero, pô. Pintar mapa. Tem um pedacinho aqui também? Meu, meu também. Esse pedacinho aqui, ó. Tem até um Gibraltar aqui, rapaz. Olha o Gibraltar. Vixe, Maria. Tá aí, ó. Ah, ele ganha, ele ganha, ele ganha. Confirma. Vai lá. Vai lá, meus... Meus queridos guerreiros. Vão lá. Captura lá a província dos caras. Destrói lá os... Eita, eles mandaram três tropas aqui, ó. Destroçados. Oxe, mandaram mais exército pra cá, rapaz. A guerra tá ao meu favor, hein. Ocupa aí. Ocupa aí. Ocupa os caras. Pra garantir que eles não vão... Pra garantir que eles não vão participar mais da guerra. Excelente. Destrói os caras. Ocupa ali. Excelente, excelente, excelente. Volta pra cá. Volta pra cá. Eita, os caras tão capturando minhas províncias tudo, eu não tô vendo. Voltei pro... Aqui, cês já era, cês já era. Volta meu exército pra cá. Defende Cartago, defende Cartago. Ô, filada... Venha. Venha. Venha, seu... Ah, rapaz. Venha, seu... Como é que é aqui? Pontuação de guerra, 34% a favor de reino vândalo. Tá bom. E agora? Ocupa tudo. Ocupa tudo. Ocupa tudo. Ocupa tudo que eu quero de volta no mapa. Ah, pá, mas que... Que... Aí você vê, né? O cara que não sabe jogar, né, mano? É esse jeito. Mas os caras têm exército infinito, mano? Que porra é essa, véi? Os caras têm exército infinito, mano. E aí, mano? É... Render-se, não. Fazer... A pontuação de guerra, o lado vencedor pode fazer exigências? Ixi Maria. 90, 90, 90. Faz, faz, faz a demanda. É... Coia, 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 coia. Ixi Maria. Ixi Maria. E agora? Meu Deus do céu. Demandar vassalização. É... Exigir acesso militar. Pintar. Pintar? Calma, calma aí que eu vou descobrir o que é que é pra fazer agora. Ah, que legal. A gente... Eu pintei essas províncias aqui e são as províncias que eu quero pra mim. Ah, que legal. Então eu quero até aqui. E vocês aqui também? Eu não posso demandar de vocês, não? A princípio eu não posso não, mano. Pronto. Pintar. Oxi. Eita, esse jogo aqui eu pintei já, pô. Oxi. Calma aí, calma aí, calma aí, calma. Vamos lá. Vamos com calma. Vamos com... Tô aprendendo, tô aprendendo. É... Províncias... Oxi. Pera aí. Eu tô pintando ou não tô pintando? Oxi. Oxi. Não, não. Calma. Pintar. Pintar, demandar. Meu Deus do céu. Agora tá certo. É... Já tava certo, mano. Tá vendo? A pessoa que duvida de si próprio é lastimável, né, mano? Impor exigência... Eles... Isso aqui? Eu quero vassalização. Vassalização. Eu quero... Reparações de guerra. Humilhar? Não, tá bom. Tá bom. Tá bom. É, tá bom. Exigir transferência de subordinadas? Não tem, né? Perfeito, perfeito. Impor exigências. Confirmar. Tratado de paz. Primeiro de novembro de 1504. A guerra começou em 1500 e terminou em 1504 com uma vitória esmagadora do reino vândalo. A gente conseguiu... Quantas? Quanto dinheiro que a gente conseguiu? Bastante dinheiro, né? Eu acho. Não sei. Não sei, não sei, não sei. Tá bom, então, né? E aí, agora a gente tem mais território aqui nessa região. E temos um primeiro tributário. Um puppet. Legal, hein? O Emperor começou as brincadeiras. Começamos os trabalhos, hein? E vamos lá, hein, rapaziada? O Emperor que tava explorando as suas opções econômicas, né? Já comecei aí a melhorar a infraestrutura, por exemplo, da nossa capital. Tava em zero. Aí agora tá em dois, tá? Eu melhorei duas vezes. E também criei uma academia militar pra aumentar aí a proeza das nossas tropas, tá? Em breve eu também preciso criar uma pros generais. Mas o general que a gente tem depois dessa experiência, depois dessa grande vitória, acredito eu que esteja já com a experiência bem interessante. Temos também um Supremo Tribunal. A corrupção atualmente tá em 8%. Diminui a renda, né? Em 8%. E aí a gente vai diminuindo a corrupção em 2% a cada nível. Mas não é isso que eu quero, tá? Eu quero aumentar a nossa cidade capital. Vamos expandi-la e vamos mais uma vez transformar Cartago em um grande centro econômico e próspero da civilização. Inclusive, mano, agora que eu parei pra pensar, talvez Cartago seja Tunis mesmo, tá, mano? Porque Tunis, ela existia, acho que é o sul de Cartago, né? Só que nessa época eu acho que era Cartago mesmo. Não tinha Tunis não. Tipo, tinha Tunis, mas como uma cidade comum, digamos assim, cara. Cartago era a capital. De um jeito ou de outro, eu vou tá melhorando aqui agora a nossa capital e vendo como é que funcionam essas melhorias. Propósito agora, melhorar o nosso país. Aí depois eu volto a entrar em guerra. Reformas estão sendo feitas. Bibliotecas construídas. Infraestrutura sendo subida, inclusive o dinheiro indo lá pra baixo. Daqui a pouco, por mês, né? Daqui a pouco eu tenho que construir templo. Faz tempo, faz tempo que os caras dão dinheiro nos templos. Eu não sei porquê, mano. Dinheiro em produção? Não. Econômico? Não, não, não. O negócio é construir templo mesmo. Ah, como assim o negócio é construir templo? Não dá pra fazer uma manufatura de papel, não? Que dá, dá. A gente vende o papel, dá dinheiro, né? Não, não, não. Mas agricultura, oliva, a gente fala oliva, planta vinho e vende? Não, não, não. Não, não, não. Só templo mesmo. Pra ganhar dinheiro direto a templo. Templo. Aí ficou difícil, mano. Aí ficou difícil, né? E aí é o jeito, né? É o jeito eu fazer mais templo. Então, agora, né? Eu tô na dúvida também que é a reforma, primeiro, das cidades. Segundo, né, mano? T na E1. Aí aqui em cima. Aqui em cima vai... Útica. Aqui é... Hiporregios. Aqui é... Aqui é... Tipassa. Aqui é... Caessarea. Aqui é... Leptis. Magna. Aqui é... Pelo menos eu acho que seja Sabrata. E aqui no canto é... Maraí. Pronto. Agora eu consigo me localizar no mapa, mano. Agora eu sei quais são os meus portos de acesso que eu tenho que construir. As minhas cidades principais pra fazer o comércio, né? Assim, isso é, né? Se funcionar desse jeito nesse jogo, né? Porque eu tô supondo que, né? A gente vai ter alguns pontos principais comerciais que vai passando nos comércios. E a gente vai comercializando a partir desses pontos, né? Que é onde os navios, eles vão passando. E é onde a gente faz umas áreas mais ricas, né? Com cidades maiores. E ao redor, as cidades menores produtoras de alimento, gado e etc. Esse é o meu plano. Se vai funcionar ou não... É boa pergunta, né? Mas, rapaz, 28 de agosto de 523, acordei com susto. Meu líder, né? No caso, é que o líder é eu, né? E eu sou o líder. E se eu sou o líder e o líder é eu, e eu sou o líder e ele sou eu, eu sou ele, é eu? Porra, então é a mesma pessoa, né? E aí, cara? Eu acordei com susto, né? Tá meu exército sem general, porque não tem a necessidade, eu não tô em guerra, né? Aí agora eu vou contratar o Murshid el-Madi. Mas o nome da rapaziada nessa época no norte da África era assim, velho. Tipo, Farhien al-Sadek. Farhien al-Nazi. Murshid el-Nazi. Rapaz, assim, eu não sei se o que é os vândalos. Eles eram meio que uma tribo germânica, né? Uma tribo bárbara lá da Europa. Da Europa, né? Das estepes. Fudeu, eu não lembro. E aí eles vieram pra cá. Mas os caras vieram pra cá e adquiriram nome árabe? Já nessa época? Ah, então tudo bem, né? Isso aí mesmo, às vezes acontece, né? Música tá alta pra cá. Eu diminuí na metade o volume da música, quando na alta. E aí acordei com susto, né? Por quê? Porque o Garama me declarou guerra. Aí eu falei, ferrou. Porque Garama, dá a impressão que eles são fracos. Você olha assim, mano. 53 mil de população. Aí você olha o Shakir II. A bandeira é uma planta, né? É uma árvore. Não passa muito respeito a bandeira. Inclusive, essa bandeira aqui, da hora pra caralho. Tá muito melhor do que as bandeiras com as três listras da Europa. E aí, falei, valei-me. Fudeu, me quebrei. Guerra, menos mil. Falei, me quebrei. Falei, valei-me. Me ferrei. E agora? E agora o que eu faço, né? Do mesmo jeito que Garama atacou Roma, eles vão me atacar agora que eu domino os territórios do Nord-África de Roma. Falei, agora eu vou ter que defender, né? Contratei aqui já meu general. Tô pesquisando infantaria leve. Inclusive, né? Eu ia fazer a reforma dos meus guerreiros. Mas não deu tempo. Porque agora eu entendi como funciona a pesquisa, tá? Então você para e pensa, porra, o ímparo é burro pra caralho, viu? Como o ímparo é burro? Ele não sabe nada. Não entendeu nada de como funciona o jogo. Eu falei, não, já entendi, já entendi. Já entendi como é que faz a pesquisa. E aí agora a pesquisa tá subindo, tá indo aqui. Cadê a pesquisa? É aqui que pega a pesquisa, né? Eu já pesquisei irrigação. A gente já pode produzir irrigação. Já fiz em cartaz, inclusive. E aí tô fazendo infantaria leve. Em breve, cavaleiros. Já entendi como é que faz. Já entendi. Tá em casa, tá em casa. Então agora eu tenho que preparar. O general é bom. O general é bom. Eu tenho que ver como que vai ser esse exército aqui. Eita, porra. Os caras têm um exército de 30, rapaz. Mas tão atacando quem? Caraca, mas o território aqui é grande mesmo, hein? Rapaz, eu achei que era um território maior. Mas é só o norte da Líbia. Vixe, Maria. Eles atacam aqui. Eu ataco o território deles cá. Pronto, perfeito. Excelente. Esse território da Líbia é bom, mas não é o meu principal. Eu ataco eles e a gente faz eles renderem. Pelo menos é assim que eu penso, né? Veremos como vai funcionar essa guerra aqui agora. Valei-me, estamos participando de uma batalha. Então venha. Então venha pra cá. Batalha a gente diminui o período da guerra, né? Porque este, este... Tô ganhando, tô ganhando. Tamo ganhando, tamo ganhando. Tamo ganhando. Aí, ó. Como é que é? Morada do Exército 45. Força, vixe, Maria. É dos caras. Eu quero ver o meu. Ah, o meu tá aqui. A moral do meu tá alta. Tá bom. Tá bom, rapaz. Eles têm o mesmo tipo de unidade. Mas, rapaz, é meio humilhante, viu? Assim... O designer do jogo, o nome do Lucas alguma coisa, né? O nome dele é? Lucas, Lucas. Lucas. Eu, assim... Eu não sou um cara especialista, né? Nesta época aqui, eu não sou um cara especialista em garama ou em vândalos. Mas, assim, eu meio que lhe garanto que as unidades vândalas, dos vândalos, eram muito melhores do que as unidades de garama. Assim, pouca coisa, né? Assim, garama, eles praticamente lutavam pelados. Os vândalos, eles tinham armadura já, de placa. Assim, a armadura de... Daquela... Como é que é o nome? Daquele negocinho redondinho que fica intercalado. É... Cota de malha. É, pouca coisa. Não faz muita diferença também, não. Tipo, você lutar pelado e você lutar com armadura full plate... Full plate, não, né? Mas com armadura de placas ou com armadura... É pouca coisa. É ali, é ali. É ali do lado. Não fique muito fefoso, não. O seu jogo está bom? Está correto? Certo? Pouca coisa. A tecnologia de garama para os vândalos, pouca diferença. Pouca diferença. Você está certo. Então, vamos lá. Vamos continuar que eu tenho esse... Vamos render logo esses caras. Já está positivo para a gente. 34% está a favor da gente. Então, vamos render logo esses caras que eu quero fazer algumas demandas. Humilhados, cara. Humilhados, mano. Nem deu tempo direito de começar essa guerra e os caras já foram humilhados, mano. Parabéns aí, garama. Bela declaração de guerra, rapaz. Olha aí. Olha o meu território como está bonito, rapaz. Esse território aqui está bonito demais. Está grande, está forte. Está esbelto. Um território esbelto. E aí, agora a gente está com 98% de pontuação de guerra a favor do reino vândalo. E eu posso começar a fazer as minhas demandas. Então, vamos ver o que é que eu vou capturar desse território aqui desses caras. O erro não é o jogo. É o Emperor. Agora sim, eu fiz as pesquisas e temos infantaria pesada, lanceiros e arqueiros para causar o caos neste norte da África. Sim, o problema é o jogo mesmo. Porque, na teoria, já era para a gente começar com isso aqui. O reino vândalo, ele tinha acesso a armaduras e produção de armamento mais poderoso do que, por exemplo, o Garama. Empero, por que o Garama está com uma cor semelhante à sua? Porque agora eles são meus tributários. Inclusive, o amigo aqui, meu tributário aqui de sei lá das quantas, esqueci o nome dele. Eles atacaram esse estado aqui minúsculo e conseguiram perder. E aí agora o estado que era tipo esse tamanico, só era esse estadozinho aqui, agora está grande, né? E aí é mais dor de cabeça que possivelmente o Emperor vai ter que resolver, tá? Mas, de um jeito ou de outro, com esse exército tecnológico, vírgula, né? Tecnológico e poderoso para a época, eu irei invadir a Mauritânia Romana. Aí a gente acaba com Roma, a presença de Roma na África de uma vez por todas. Então, vamos nessa que dessa vez eu estarei na ofensiva. O meu exército está muito forte, Emperor Soberano. Bora, rapaziada, não tem nem como, cara. E vem de novo, e reforma o exército e já tome de novo. E aí vem, não foge não, sai do meu território aí, seu pão. E vem de novo, e já vem, já tome, já tome. Meus amigos, esse exército do Emperor está imoral, imoral. Muito, muito, muito forte, tá? Qualquer exército inimigo que vinha aqui para enfrentar o nosso vai mamar. Infantaria pesada para o ataque e também para a defesa. Lanceiro para a defesa e bastantes arqueiros. Rapaz, isso aqui é tudo que a gente precisa para ganhar de qualquer país que sobrou no norte da África. Então, quer dizer que tu consegue ganhar de Roma, Emperor? Porque Roma também está no norte da África. Calma, calma, meu amor. Não é para tanto, não é para tanto. Roma ainda é uma situação muito mais complicada, tá? Mas, inclusive, eu fiz até um pacto de não agressão com eles. A gente tem um pacto de não agressão justamente para eu expandir aqui primeiro no norte da África. O quanto eu quiser. E aí depois eu penso no que eu vou fazer aí com Roma. Meus amigos e minhas amigas, posso declarar aqui com sucesso que Emperor Soberano. Nossa senhora, Soberano no norte da África, tá? Aí agora só sobrou aí uma parte que a maioria é um deserto ou semi-deserto aqui dessa região de Garama. E eu estava pensando, né? Porque assim, o Emperor, vocês sabem que ele, à medida que a gameplay vai passando, tem uma chance de 85% dele sofrer um descontrole. Qual é o controle do Emperor? Ah, e o território tá bonitinho aqui na pontinha do mapa, tá só bonitinho, um pontinho aqui. Aí pega um pontinho aqui, aí pega as outras pontinhas aqui, faz bonitinho. Esse é o Emperor controlado. O Emperor descontrolado é isso aqui. Ele para, não, vou fazer aqui pra ficar bonita a fronteira e aí eu vou dominar mais um pouquinho. Só que ficou feio por causa do desenho ali, eu vou ter que dominar. Mas, não, só mais um pouco, tá quase lá, tá quase lá. E quando você vai ver, tá o Emperor com o norte da África aí, que tá colonizado quase todo sob o seu controle, tá? Então é meio que o famoso descontrole do Emperor, né? Então agora eu vou tá capturando o que sobrou de Garama e eu vou tá fortalecendo o meu exército, fortalecendo aí a nossa civilização, que já tá até que bem, tá? Eu preciso de mais dinheiro, porque o exército, ele tá custando. Então eu tava ganhando, aí cheguei a ganhar quase 10, né, por mês, por turno, sei lá. E aí agora eu tô ganhando 4.5. Tava ganhando 3 pontos alguma coisa, aí agora subiu aí de novo pra 4 pontos alguma coisa aí de lucro, né? Porque o exército tá cobrando, o exército tá caro. Porque 40 mil soldados no norte da África é muito, tá? A gente começou com 20 e poucos, né? Mas 40 mil aí agora sim é um número. E a gente conseguiu, né, levar a cidade capital pro nível máximo que é permitido aqui de Cartago. Então Cartago, mais uma vez, é uma cidade gloriosa e se expandindo muito. Academia Militar também nível 2, que é o máximo. Nossos soldados estão sendo muito bem treinados. E agora só falta fazer esses negócios aqui embaixo quando eu tiver a grana, é claro, né? Então, vamos lá que o descontrole do Emperor é real nessa partida. E, basicamente, acredito que por hoje seja isso aí, tá, rapaziada? O que que acontece? Eu virei uma mãe aqui pro Reino Vândalo por muito tempo. Decidi que eu não ia mais fazer nenhuma guerra, pelo menos por enquanto, tá? Porque eu tô melhorando muito o meu país. E segundo, porque os nossos vizinhos são muito mais fortes do que eu, tá? Então eu não consigo invadir os Vizigodos, nem Odoá, nem Roma, muito menos Roma, né? Então, deixa isso pra lá, deixa isso pra lá. Por enquanto, talvez tenha uma possibilidade, quem sabe, de um episódio 2, em que eu fortaleço muito esse país, deixo passar muitas décadas mesmo, pra gente deixar ele o mais forte possível. E aí, com um novo exército aí, renovado, quem sabe eu não posso invadir aí algum desses países, né? E eu tenho que fazer isso de uma maneira até que rápida. Porque, por exemplo, eu tô fechado. Aí você para e pensa, Emperor, você poderia invadir a Bur... Ah, os Burgundios, os Burgundios. A famosa Burgundi, tu poderia invadir eles, né, Emperor? Então, cara, eles são aliados do Império Romano. Então, não dá, não. Não vai dar, não. O que não vai dar, rapaz? Não, não vai dar mesmo, não. E aí, a gente ainda tem aqui alguns... Os nossos amigos sassanidas, né, cara? É o que a gente tem pra hoje, né? Então, não pra invadir, né? Pra ser amigo. A gente é aliado. Amigo. A gente é aliado do Império Sassanida. Então, esse é o final. Reino vândalo, tá? Pelo menos o final do nosso primeiro episódio. Não consegui invadir ninguém mais. E conseguir fazer uma aliança com o Império Sassanida. Então, também ninguém vai me invadir. É a famosa Guerra Fria Medieval. Todo mundo com medo de todo mundo. Eu com mais medo do que todos. Porque eu sou... Que tenho o menor potencial de país, né? E o menor exército também. Não potencial, mas... A menor economia e o menor exército de todos aqui da região. Então, pronto. Acabou, rapaz. É isso aí. Muito obrigado. O jogo tá muito bom, cara. Muito bom mesmo. Tem alguns erros aqui ou ali. Mas são erros que não importam na gameplay. São até perdoáveis, tá? Eu gostei bastante de como funciona o jogo até agora. E é isso aí, guys. Muito obrigado a todos que assistiram. Age of History 3, por enquanto, está aprovadíssimo. E valeu!